E aqui na Living eu queria ter mais tempo pra te mostrar essa loja linda com muita opção pra deixar a sua casa super bem decorada. Aqui você tem inclusive móveis da Objeto, é isso? Móveis da Objeto. Gente, você encontra forma de pagamento, qualidade, olha só o bom gosto desses móveis. Esse canto tá maravilhoso, mas eu vou te mostrar um conjunto estofado em dois e três lugares. A cor, aliás, várias cores, sempre na sarja. Inclusive ele tem velcro aqui pras almofadas não escorregarem, tá certo? Dois e três lugares por quanto? Seis vezes de 366. Gente, lindo esse conjunto estofado. Se você tá procurando mesa de centro, tem, tem o pulpo, tem o aparador. Aquela cama de casal que eu quero te mostrar também tá maravilhosa. Uma estrutura toda em ferro, super resistente. Em ratanco, em buia, uma pintura eletrostática. Por quanto, Ana Paula? Tem os pagamentos de R$199. É lindo, tem muito mais coisa pra você. Aqui é Living 55640054, uma loja maravilhosa. A sua casa vai ficar campeã, não vai, Ana Paula? Vem pra cá, vem pra cá que vai ficar campeã.